Tem que fazer um filme direito pra botar, né? Adriana e Diego É Diego já, já tem nome Porque o Kim já falou que é Diego Então é Diego e pronto Que ele vai nascer e vai ter cara de Diego Ana Paula Tira aqui Adriana Porque eu tô filmando aqui Eu tô fazendo um vídeo É, eu tô fazendo um vídeo Ah, sabia que não ia aguentar Tava sentada aqui só olhando É, então Kim Kim É, eu tô botando pra que Mô Cadê meu chone? Muita gente aqui, gente Bossa Pessoas, façam Fala um alô pra mim Cadê o meu? Que bem, não falei com você Oi Cadê meu chone? Olha aqui pra mamãe X Não, esse não pode pegar não, ok? Eu tô filmando Tô filmando, meu bem Fala Oi Oi Fala Oi Alá Vai lá escorregar Vai lá escorregar pra eu ver você escorregando Vai lá Nossa, meu Ah, não é X não, meu filho Vai escorregar Não é X não Ele tá pensando que eu vou tirar foto Ele vai sozinho? Sozinho, mãe Não A gente chama Sobe, filho Vem que o papai pega Papai pega Já Ele quer que o conte É um, dois, três e Já Tem que pegar a touca dele lá Pegar a touca Yuli Ah, é muito rápido, gente Dentro da bolsa dele, amor Um, dois, três e Um, dois, três e Já Samuel Samuel, olha pra mamãe aqui, filho Agora vou chegar Samuel, ó Ih, que bonito Vai no Samuel, vai Sim Um, dois, três e Vem Ele tem medo Sozinho, sozinho Xa, xa, xa Uuuuuh Limpa a mão, limpa a mão Aí, bate, bate Bate Uuuuh Um, dois, três e Pego, pego, pego Pode vir que eu pego Tá com medo, papai Uuuuh Ajeita essa touca, amor Tá torta Tá não Bate, bate, bate Ih, machucou Não Vai, te ajuda Vai, Yuli Vai, Yuli Vai, Yuli Iuuuh 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 Vai, Samuel Um, dois, três e Jaaaaa